Como volante, hoje ele ficou como técnico, depois entrou no final da partida, é o Dejair. Dejair, gostei da humildade, gostei do teu trabalho, trouxe a equipe até aí indicta, parabéns. O que mais te impressionou nesta partida, Dejair? Primeiramente, o nosso time é um grupo de amigos, nós estamos sempre juntos, então não é uma solução do aguardador, é um grupo de amigos. O que mais te impressionou é a união nossa, desde o começo do campeonato, acontecem algumas briguinhas, mas isso é normal, mas o importante é que hoje o time encaixou bem, eu na verdade, eu estou machucado, então assim, eu vim fazer o segundo dia no tornozeiro, e entrei no finalzinho ali mesmo só para dizer que ele entrou no finalzinho. Só para tirar a fotografia. Só para entrar na fotografia, ganhar o bicho. Ganhar o bicho, exatamente. Mas foi isso daí, ficou um jogador pegado, a equipe do Padre Jackson é uma equipe muito boa, uma equipe muito boa, e eles estavam melhor no primeiro tempo, e no segundo tempo, eu disse para ele na virada, para o nosso time, se nós acertássemos cinco minutinhos, a gente ia fazer e abria uma vantagem, que foi o que aconteceu, o nosso time acertou e abriu, e aí foi que ficou mais tranquilo. Mas parabéns à equipe deles também, que é um excelente equipe, vocês também temos vários amigos do lado de lá, parabéns a eles também. Agora, Zé Jair, eu quero cumprimentar você, e quero simplesmente, vamos dizer assim, você, a gente tem que enaltecer o que você faz o esporte amador em Pai Anaguá, você não participa dos campeonatos amadores, você com a sua loja, está sempre aí participando e fazendo, isso, a gente tem que enaltecer e agradecer por você estar fazendo o esporte amador em Pai Anaguá. Ah, é eu que agradeço a oportunidade, como eu disse, é um grupo de amigos, então, para melhor que você estarese com seus amigos, sendo o campeão melhor ainda, né, e agradecer também aqui ao Alé, também ao Paulão, nós sempre jogamos aqui, e eu acredito que hoje seja aqui um campeonato de grama sintética, o melhor campeonato do litoral, né, então, parabéns também para o Paulão, e eu acredito que hoje seja aqui um campeonato do litoral, né, então,